E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech bom jovens hoje eu queria mostrar para vocês algumas coisas que vieram aí no seu Xiaomi com a MIUI 13 Android 12 lembrando que esse recurso que eu vou mostrar aqui um deles está oculto no sistema um não é explicado um tá tá confundindo muita gente e outro é bem funcional e tá aí no sistema antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal vamos lá jovens antes de falar desses recursos eu tenho primeiramente falar com vocês eu tô usando o módulo aqui que eu fiz o vídeo só que nenhum desses recursos tem a ver com o módulo que eu tô usando tá o módulo é simplesmente estético tá e a única coisa que o módulo traz de diferente para mim é essas opções aqui tá eu já fiz vídeo desse módulo certo então antes que a galera falar não apareceu por causa desse módulo não eu já fiz teste desses recursos no Redmi Note 10 na MIUI 13 Android 12 sem root sem nada e todos eles funcionam fechou aqui eu tô no MIUI India tá MIUI 13 India mas o os recursos estão disponíveis em todas elas fechou o primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês aqui aqui é vindo aqui em configurações você pode vir até recursos especiais no configurações adicionais e aqui ela liberou o modo para uma mão como funciona o modo para uma mão você segura aqui embaixo em um aplicativo que você tem acesso tá eu vou sair aqui vou entrar aqui na Play Store e quando você segura a barra eu sempre me confundo nele você segurar a barra de de pesquisa e toca para baixo ele ativa o modo uma mão jovens eu vou gente eu vou falar com vocês viu eu vou demonstrar aqui no no pouco F3 acho que vai ser para você melhor demonstrar e eu vou ativar o modo uma mão o modo para uma mão aqui no pouco F3 mas o procedimento é mesmo tô com dificuldade de fazer aqui no Red Note 10 pode ser por causa do módulo tá mas funciona do mesmo jeito vocês viram ativando o recurso ali então você vem configurações adicionais modo para uma mão vou ativar ele aqui tá e aí quando você entra no aplicativo que você faz gente eu e esse modo com uma mão eu sempre todo vídeo que eu falo dele aqui eu me confundo nele você abaixa aqui ó e você segura aqui aí ó tá vendo segura no direcional e joga para baixo ele vai reduzir a tela para você ter acesso para uma mão tá fazendo assim você volta fazendo assim você abaixa ó aí tá vendo aqui ó gente eu tenho eu sou meio ogro então eu tenho dificuldade para fazer essas coisas tá vou tentar aqui no Note 10 de novo ó no Note 10 eu não tô conseguindo pode ser por causa do módulo tá pode ser por causa do módulo então vocês irem o recurso de uma mão tá esse recurso ele vem totalmente ativado ativado você pode tá utilizando para ativar ele é muito simples você simplesmente segura na barra de navegação e joga para baixo tá aqui eu não tô conseguindo pode ser por causa do módulo como vocês viram eu fiz aqui no F3 tá bom esse é o primeiro recurso o primeiro a primeira feature né você a segunda feature tá deixando muita gente aí encucada que é o que como vocês estão vendo aqui ó o meu a minha Play Store puxou para o tom mais amarronzado amarronsado meio bege tá vendo e se eu vier aqui e trocar o wallpaper eu vou trocar o wallpaper aqui para uma wallpaper mais azul vamos ver isso aqui aí eu vou ter que falar sobre isso aqui também eu já vou dar uma dica extra tá se tiver acontecendo isso aqui com vocês ó eu pego wallpaper e vou aplicar ó o peito não é possível carregar o plano de fundo que você quiser ó escolher vem para cá você vai clicar em um vídeo lá e aí você escolhe o plano de fundo que você quiser ó e aqui ó você clica nesse mais aqui ó clicar mais em vão permitir você vem galeria e aí você escolhe o plano de fundo que você quiser ó escolher vem para cá você vai clicar e aqui você pode aplicar ele depois que você fez aqui está um bug tá você já consegue aplicar os planos de fundo normalmente em direto pela galeria não sei por que tá tá fazendo isso mas tá acontecendo bom então apliquei plano de fundo agora eu posso aplicar esse aqui tá vendo agora eu já consigo aplicar esse olha que doideira vai entender bom porque é um plano de fundo mais azulado certo eu vou matar tarefa aqui da Play Store Oi e a Play Store ela já puxou para um tom mais roxo tá vendo mais roxo mais azulado e tal vamos entrar no Gboard e ouvir aqui nas configurações vou em temas e vou pegar o tema aqui ó tá vendo que tá puxando vendo tudo por o meio roxo meio azulado então jovens isso aqui é o temas dinâmicos do Android 12 tá olha aqui cores dinâmicas Olha como é que meu Gboard tá agora olha só tá vendo isso aqui é do Android 12 essas cores dinâmicas são do Android 12 sim mas eu não quero meu Gboard esse carnaval o que que eu faço eu gosto do wallpaper que eu tô usando você vem aqui em configurações vai em tema e escolhe tema padrão pronto aí quando você for abrir o Gboard agora ele tá com tema padrão você pode lá mexer nas preferências dele como tá vendo você pode ver tá tudo puxando para o mais é mais roxo e tal que as cores aqui predominantes do wallpaper é tipo jogo de cores do wallpaper mas o Gboard continua normal assim mas eu até gostei eu quero voltar você vem aqui a cores dinâmicas tá vendo clicou cores dinâmicas usar pronto agora que você eu vou usar o Gboard já tá esse carnavalzinho de novo tá vendo esse recurso aqui é do Android 12 gente eu não entendo uma coisa muita gente reclamou que a primeira atualização do Android 12 ou 1000 aí 13 para o Red Note 10 não trouxe a capacidade de puxar a cor do wallpaper aí um monte de gente reclamou que não não trouxe quando trouxe um monte de gente reclamou que os aplicativos tá mudando de cor então por favor galera decide o que que vocês querem porque aí fica difícil terceiro recurso cara é o que é o parcial screenshot espacial screenshot há um ano atrás nós fizemos vídeo aqui há dois anos blindado fez vídeo aqui ensinando como é que ativava e tem gente fazendo vídeo aí hoje achando que é novidade mas esse recurso já vem já vem ativado na 1000 13 com Android 12 tá então como é que funciona tá tela normal aqui você simplesmente segura aqui eu apliquei eu cliquei no aplicativo tá você tem que ficar esperto com isso aqui ó você vai clicar com três vezes na tela gente essa tela que é foda você vai clicar que segurar com três vezes na tela e aí vai abrir as opções para você fazer um screenshot parcial aqui em cima você você escolhe o tipo de desenho que você quer tá se você quer só desenhar aqui as paradas certo eu vou fazer outro aqui ó vou segurar em cima é complicado nessa tela que tá cheio de aplicativo é complicado tá ó que eu expliquei segurei eu vou escolher o desenho você pode selecionar uma área que você quer fazer o screenshot aqui e aqui tem várias opções como compartilhar editar salvar clicar aqui para começar de novo ou seja você pode fazer screenshot de partes específicas da sua tela vou clicar aqui em compartilhar como vocês podem ver partes específicas da tela beleza então esse recurso aqui é muito interessante interessante lembrando que três dedos para baixo tem que ir normal né e é isso aí vida que segue o último recurso cara é um recurso que eu gosto bastante uso tá mas você só consegue ativar ele via activity launcher infelizmente tá que é o que é as notificações aprimoradas então eu venho aqui em configurar aqui no activity launcher antes clique no activity launcher vem informações do aplicativo lembra no activity launcher você pode instalar pela própria Play Store tá E aí você vem aqui e vai em permissões e ativa permissões de atalho na tela inicial ativou essa permissão meus jovens que que você vai fazer vai fazer vai fazer leitura aí desobrigativo você vai vir aqui em cima aqui ó e vai pesquisar por notificações e você vai buscar por notificações aprimoradas vai clicar vai criar atalho na tela inicial clicou aqui você tem um menu todo aqui específico para mostrar aqui você pode ocultar notificações silenciosas vamos supor você permitiu soneca para notificações permitir soneca para notificações o que que é isso chegou a notificação para você você pode fazer um comandos e vai ter um comandos em com Z desenhado tá você clica nele e você seleciona seleciona não silencia as notificações por um curto período de tempo aqui notificações ocultar notificações silenciosas vamos supor você permitiu soneca para notificação essa notificação não vai nem aparecer para você que durante um certo tempo aqui tem um modo conteúdo não perturbe que não funciona tá se você clicar ele vai voltar para a tela inicial tá vendo porque não tá liberado para mim o ar global certo mas aqui ó você tem histórico de notificações clicando aqui você ativa e todas as notificações que você recebeu a partir desta ativação vai criar um histórico salvo aqui ou seja se o cara te mandou um texto no WhatsApp e apagou o texto vai ficar salvo aqui entendeu então é uma coisa bem bacana eu tenho um vídeo específico aqui só disso aqui configurações de apps tá para notificações também tem algumas coisas você pode estar olhando aqui e é isso jovens essa opção não desative ela notificações aprimoradas se não você perde toda a configuração você não entra mais tá então não desmarca essa opção e é isso aí jovens esse é um alguns recursos que veio com seu Android 12.000 13 para o seu chame que às vezes você pode aí nem saber que veio tá e às vezes você tá aí fazendo comando em set edit atoa com o recurso funcionando seu celular aí sem você fazer absolutamente nada fechou grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau